Prefeitos das cidades do Espírito Santo e de Minas Gerais atingidas diretamente pela tragédia ambiental e membros dos comitês da Bacia do Rio Doce se reuniram em regência para discutir ações de recuperação do manancial. O presidente do CBH Rio Doce e prefeito de Colatina, Leonardo de Petuschi, disse que a discussão é ampla. Nós estamos discutindo uma forma conjunta de a gente fazer esses estudos, porque cada município está em um estágio diferente. Nós temos casos de alguns que já tem 100% de esgoto tratado e tem alguns que não tem nem plano de saneamento básico. Então a ideia é a gente criar um alinhamento para poder fazer com que todos os 39 sejam beneficiados com esses recursos. É um recurso significativo, 500 milhões de reais para esgoto e resíduos sólidos. E esse é um dos pontos de pauta para a gente tentar alinhar, para ter uma posição comum entre os municípios. O montante será investido em saneamento básico e ações socioeconômicas. Um projeto de tratamento de esgoto urbano foi apresentado na reunião pela Agência Nacional das Águas, já que apenas 20% do esgoto das cidades é tratado. Temos aí um grande trabalho ainda a fazer na bacia. E é isso que a gente vai tentar trazer em termos de números do déficit ainda existente para auxiliar na tomada de decisão por conta dos prefeitos aqui presentes. As ações prioritárias serão fiscalizadas por um grupo que foi montado especialmente para prestar contas dos recursos investidos. E aí foi criado um comitê interfederativo formado pelo governo federal, governo de Minas, governo do Espírito Santo, municípios de Minas, municípios do Espírito Santo, o comitê de bacia do Rio Doce. E na homologação do acordo a juíza federal incluiu um representante do TCU, um do TCE de Minas e um do TCE do Espírito Santo para garantir uma fiscalização da aplicação desses recursos. Para a presidente da CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce, a coleta e tratamento do esgoto é um passo fundamental para a recuperação do rio. Já tirando o esgoto da bacia, já vai ser uma grande contribuição para que o rio comece a voltar ao normal. Esse é um trabalho muito difícil porque a maioria dos municípios da cara do Rio Doce não tem tratamento de esgoto. É um serviço caro e vai demandar muitos recursos da Samarco e das pessoas envolvidas na recuperação. E agora nós temos que buscar, de maneira organizada, a buscar a revitalização do doce o mais rápido possível. Eu acredito que hoje vai resolver esse problema. Precisamos todos empenhar num objetivo só, para a gente ter oportunidade de ter um sucesso nisso. Porque nós estamos com o nosso rio acabado. Desde que a lama de rejeitos de minérios de ferro tomou o Rio Doce, a Foz e o Mar, que a vida dos moradores de regência mudou completamente, drasticamente. No entanto, uma das propostas é investir o dinheiro em ações socioeconômicas para resgatar o turismo e o comércio que foram muito afetados. Só que para a comunidade, outras medidas são ainda mais urgentes. Para nós, a prioridade ainda é uma água. Nós queremos consumir uma água potável e uma água de qualidade, sem receios. Então aí, nós temos duas pontas. Uma que vai falar de um saneamento básico. Já começou quando a comunidade não se sente segura para consumir essa água que chega pelas suas torneiras. Uma que vai falar de uma água que chega pelas suas torneiras.